Então no Porta, a gente sempre bateu no poder. O poder agora tá onde? Tá no colo do Bolsonaro. Então você tem que bater no poder. O humor, via de regra, o humor é mais oposição. Não existe o humor a favor, sabe? Até tem uns canais merda aí que fazem... E é ruim. É uma bosta, é claro que vai ser. Mas o Porta sacaneou muitas vezes o PT, sacaneou muitas vezes o Temer, que depois virou presidente, que sacaneia agora o governo Bolsonaro. É isso aí. E tem que ter essa parada aí. E que bom que vocês compraram essa parada. Só que a gente vive numa sociedade... Assim, o Brasil... Eu sempre falo essa frase. O Brasil é o país onde política é futebol, futebol é religião e religião é política. Caralho, é boa essa frase. Essa é a verdade do Brasil. Política aqui é futebol. Então se você fala mal, se você critica... Jogador B. Bolsonaro, ou critica o Lula, você sofre com torcida organizada. Total. É torcida organizada que tem. Futebol aqui é religião. Os caras são chiitas fanáticos, loucos. É gente que é capaz de matar num estádio porque você falou mal do time dele, ou do atacante do sei lá o quê, ou sacaneou a camisa do time dele. É loucura. E a religião aqui, que devia ser o que promove a paz, a igualdade, que promove a fraternidade das pessoas, é política. Os caras querem saber de dinheiro e de senha do cartão. É isso que eles querem. Querem poder, querem eleger deputado. Total. E o Brasil é esse país, infelizmente. E o Brasil é esse país, infelizmente. E o Brasil é esse país, infelizmente.